Fala galera, bem vindos a mais um vídeo aqui no canal dando continuidade ao detonado do Cássio PX560 muita gente já estava me pedindo, já estava há um bom tempo sem fazer os vídeos de detonado desse teclado e agora estou retornando, dessa vez eu trago para vocês a sessão de strings, que é a sessão de cordas vamos ver timbre a timbre um por um para ver qual é o som, qual é a qualidade se você tem acompanhado o detonado que eu tenho feito desse teclado, eu vou deixar aí no card o link para a playlist para você assistir o primeiro vídeo, eu já fiz vídeos de pianos, pianos elétricos, guitarras, baixos, órgãos e dessa vez eu estou trazendo dos strings, então já vou pedindo para você deixar o seu like aí se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, compartilha para a galera porque em breve eu vou trazer mais vídeos desse teclado, beleza? se ajeita na cadeira e vamos ouvir essa máquina aqui se ajeita no canal, até a próxima Amém. 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 Bom, esse foi mais um vídeo do detonado do Casso PX560, se você gostou já deixa o seu like aí e se inscreve no canal, em breve eu trago mais novidades, beleza? Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço e valeu galera!